A festa do peão de boiadeiro de Barretos poderá passar a condição de patrimônio cultural e material do Brasil, isso porque está em tramitação no Congresso Nacional, Projeto de Lei 7052-2017. A autoria do projeto é do deputado federal Simval Malheiros, que esteve recentemente em Barretos para ações sociais. O parlamentar busca reconhecer oficialmente a importância cultural e econômica do evento, que é considerado como o maior do gênio na América Latina. Para o presidente da festa do peão de Barretos, o Semgenha, isso constitui mais um fato importante para a festa, para a cidade e toda a região. Eu acho que é um reconhecimento, o deputado Simval vem aí com esse projeto e Barretos é reconhecido mais uma vez como patrimônio cultural e daqui a um pouco Barretos está virando instância e agora patrimônio cultural, o Rodeio e a PEC passou na hora exata, hoje está na Constituição. Então, mais um reconhecimento do que Barretos, o que a festa do peão faz para essa região. Você vê o movimento, a festa faz um movimento muito grande financeiro aí num raio de 100, 120 quilômetros. Hoje já estamos até um pouquinho mais longe, já temos movimentos em Araraquara, num monte de lugar. Então, é reconhecimento. Barretos só tem que agradecer ao deputado Simval e que isso vem ajudar o município, a cidade, o comércio, enfim, a festa do peão, a fundação Pio XII, todos vão ser beneficiados com isso. O UCI ressalta os mais de 60 anos de festas ininterruptas, passando todas as crises em tempéries de cada ciclo. Eu acho que isso que é importante você frisar, são 62 anos de festa. Nesses 62 anos eu digo o seguinte, são poucas empresas que chegaram com a saúde como os independentes. Eu falo empresa porque hoje a gente dá emprego, a gente movimenta na cidade, na região, o fomento do turismo, todo mundo ganha com isso. E você vê, em 62 anos, os independentes nunca deixaram de fazer um ano de festa. Passaram crise de guerra, crise financeira, crise política, crise epidêmica, crise econômica de novo, e nunca nós deixamos de fazer, a Pagão 2001, nós nunca deixamos de fazer um ano sequer a nossa festa do peão. Então é uma marca forte, os independentes e toda cidade só vem a ganhar com esse projeto.